E aí o que acontecia quando dava os erros, as bobagens? A palavra que se troca? Não tem como. Ou tu corrige na hora ou tu rir. Como quem foi que disse que foi falar sobre uma coisa na Borges de Medeiros e disse que era Borges de Merdeiros? Borges de Merdeiros. Borges de Merdeiros. Registrado. Porque tu não sabe se tu corrige ou se tu passa por cima, tipo assim, não percebi e tu não sabe se quem está do outro lado percebe muito. Pois é. Isso já aconteceu. Uma coisa que me chamava sempre a atenção e eu de muita risada, às vezes ainda acontece hoje, é quando a pessoa está narrando ali uma notícia e a imagem não condiz. Está falando assim, esse fim de semana, três assassinatos e está passando o jogo do Corinthians. Exatamente. Aí a pessoa fica completamente... É que naquela época a gente não tinha tudo isso. A gente tinha telejornalismo, mas assim, ia para a rua, fazia aquelas coisas. Sim, sim. E a gente tinha que ler. Tinha um roteiro com tudo ali, mas você tinha que ler. E me diz uma coisa, e dessas... Tu acabou de falar uma, Gaf, da Borges de Merdeiros, incrível. Mas e outras que tu se lembra, que tu recorda, alguma coisa, já caiu de cadeira, já... Coisas desse gênero, caiu câmera... Não, eu tenho coisas maravilhosas, mas já de 1980 no Guaíba Feminina. É isso que eu quero saber. Fala aí um pouco para nós. Eu tenho dois episódios marcantes, tem muitos, mas tenho dois episódios marcantes. Um era com o cabeleireiro, o Walter. Walter, famoso. Lá em cima, na Ramiro Barcelos. Um dia a gente convidou para ele levar uns modelos e falar sobre os cabelos, enfim. Aí ele levou quatro, cinco pessoas e tal, e ele estava nervoso, ele dizia assim, não quero entrar agora, chegou uma hora que a gente disse, tem que entrar. Então, tinha as cadeiras e ele e eu atrás. E aí ele ia falando de cada um dos cabelos. E aí ele começou, fez o primeiro, fez o segundo, e ele ficou nervoso. Ele já estava nervoso. Ele era um cara alto, alto. E eu sempre tive esse tamanho. Sim. E aí ele fazia assim, ah, eu não vou conseguir. E se abaixava atrás das cadeiras. E eu pegava ele pelo braço e dizia assim, claro que tu vai conseguir, tu está falando do que tu sabe. E aí ele dava mais três, quatro palavras e se atirava de novo. No meio do programa. Esse foi um que a gente teve que interromper. Não deu mesmo para fazer o programa. Não deu. E a outra vez, no Guaíba Feminina, nós tínhamos um quadro de culinária, que era com a Aninha Comas. Aninha Comas. Aninha Comas. Depois fez os congelados. É, isso, com a Aninha Comas. E a Aninha Comas fazia coisas maravilhosas, mas tudo tinha que ter o molho aquele básico. Tudo. Ela fazia pudim com o molho básico, que era o molho de tomate. Sim. Que ela fazia de uma vez toda, fazia tonéis e guardava. Eu estou lembrando um amigo meu que é chefe de cozinha aqui, que até tem programa. Não vou falar o nome, né? Mas ele tem um... Eu já anotei no programa que quando ele se aperta, ele apresenta aquilo. Está entendendo? Ele é chamado para vários. Até está fazendo, acho que um com a Cris Bart, outro. Mas, assim, quando ele é chamado, eles dizem assim, adivinha qual é o prato que eu vou fazer. Eu digo, é esse. É, claro. E a Aninha nunca quis fazer televisão. Foi difícil convencê-la de fazer e tal, porque nós éramos cinco mulheres completamente diferentes, com estilos, assim. E a Aninha também era uma que mexia o papalhola, fazia assim, coçava o nariz. Lembra? Você cozinha o limpo o nariz? Não pode, né? Enfim. Aí, sextas-feiras, a gente tinha, assim, uma convidada, as pessoas mandavam cartas com receitas, e a Aninha recebia as pessoas. E nós tínhamos umas lancheiras da Termolar. Termolar. Que era daquelas, assim, acho que das primeiras, assim, de sopor. Não era de sopor, era de plástico e tal, mas daquelas que... aquelas que abriam, sim. Isso, isso, isso. Não, a gente está fazendo um... Estamos revisitando as marcas. Revisitando as marcas. É, excelente. E aí, a Aninha fazia, e uma vez a Aninha não pôde ir, não sei por que cargas d'água ela não foi. Ficou, sobrou para mim fazer a culinária. Mas era na sexta-feira que a gente sorteava uma carta. E aí vinha. E a telespectadora vinha até o estúdio e ela fazia. E ela ia fazer panquecas de beterraba. Meu Deus do céu. Aí tinha aquele monte de patrocínio da Batedeira Valita. Não sei o quê, verili. E aí ela... Primeiro que ela não conseguiu, ela estava nervosa. Acho que sou eu, eu era eu que deixava as pessoas assim. Ela estava nervosa e no primeiro bloco que era o da culinária, ela disse, ai, eu não vou conseguir. Aí, tá, então vamos para o segundo. Era o último. Eu disse, olha, dona Coisinha, a senhora agora vai ter que entrar no ar. Não tem, sabe? Não tem. A mulher desmaiou, teve piripaque. Aí ela entrou. Aí, então, como é que faz? Amassa e tal. Aí ela disse, agora a gente põe tudo na batedeira e bate bem e tal, não sei o quê. E aí, lembrou que ela bateu, ela disse assim, olha, e a gente faz assim. E ela estava com uma espátula dentro da batedeira mostrando a massa. Sim. E ela desmaiou. Desmaiou. Aí ela veio, eu não vou poder fazer tudo porque senão eu saio do microfone, ela veio com aquela espátula por cima de mim, cheia de massa de beterraba, e eu apoiei ela, assim, com esse meu tamanho, eu apoiei ela. Sim, tentou segurar. Então, assim, aqui era a bancada, eu fiquei assim, senhora, senhora, a gente vai comer, e ele disse, olha, já volta. Fiquei só. Com ela. É, parecia que o personagem só com a cabeça de fora agarrando a mulher, até pronto-socorro nós tivemos que chamar. Meu Deus do céu. Então, essas coisas sempre acontecem comigo. Tchau, tchau.